Olá, todos bem-vindos a mais um vídeo, gente, agora vamos encher a barriga, vamos comer agora um risoto de camarão aqui em Cascais, Portugal, vejam aqui como tá, tá muito bonito. E aí, tá pronto, amigão? Pronto pra comer? Aqui, gente, ó, o risoto de camarão aqui em Cascais. Vamos embora?